Olá pessoal, mais uma vez Maurício Franco, garimpo, colecionadores de pedra. Vamos aproveitar agora nessa quarentena para conhecer um pouquinho de quartzo, cristal de quartzo ou cristal de rocha, tá ok? Olá pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tô vendo que o pessoal tá curtindo bem os nossos vídeos aí. E Deus nos abençoe nessa quarentena, né? A maior parte do material encontrado na terra de minérios é quartzo. Existem vários fatores que a gente pode estar falando que valoriza ou que desvaloriza uma venda de quartzo, tá? Eu vou falar aqui no sentido geral. Qualidade da transparência, tamanho das pedras, formatos. Aí entra as pedras lapidadas que agregam valores, né? As esferas, as facetadas, as polidas. O que não agrega valor? Quanto mais comum a pedra, quanto menos interessante a pedra e a quantidade de lote, obviamente que vai ser mais menor o valor, ok? O valor do quartzo hoje a gente encontra de R$ 20,00 o quilo até R$ 350,00 o quilo. Depende muito da qualidade dele, do tamanho das pedras, tá? E pra que vai ser utilizado. Pra lapidação, a gente consegue um preço melhor, né? E pra transparência também. Tudo depende, como eu sempre falo, é oferta ou procura. Tanto pessoas interessadas no tipo de material que você tem. O quartzo que a gente tá falando aqui hoje é o quartzo transparente ou esfumado. O fumê, né? Mas o quartzo existe várias outras cores. Hoje a gente vai estar falando só do quartzo transparente, tá ok? Ou fumê. Chega até a ser negros. A gente viu aqui vários exemplares, né? Posso estar mostrando aqui, eu já tinha falado num outro vídeo referente a tipos de coleção. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre isso daí, tá? E assim a gente vai estar concluindo esse vídeo, ok? Vamos lá. A primeira coleção que a gente pode estar vendo aqui seria essas pedras grandes aqui. Que seria a coleção big de um material grande no quartzo. Só big que é só de quartzo ou de vários, né? Uma coleção que aqui a gente pode estar vendo geral seria a coleção de quartzo, né? São vários exemplares, vários formatos, desde ela bruta até lapidadas, né? Então vamos lá. A primeira coleção que a gente pode estar vendo é de um tipo só de pedra. A gente diz esse tipo de coleção. Vários formatos, mas um tipo só. A segunda coleção são as pedras big, né? Que são as grandes. Os grandes colecionadores que gostam de colecionar essas pedras aí. A segunda coleção é as miniaturas, tá? Que a gente pega aqui, ó. E a gente está vendo um cristal determinado, outro cristal determinado. Cristais brutos, né? Então isso aqui seria uma mini coleção, né? De miniaturas. Outra coleção que a gente pode estar falando é das esferas, né? No caso, quanto mais pura, mais valor tem, né? Outra coleção que a gente pode estar falando são as roladas, né? Que ela tem alguma inclusão dentro dela. A gente está vendo aqui. Pedras roladas. Pedras por curiosidade. No caso, as que tenha... Essa de cá, se você olhar, ele tem uns fios de cabelo nela, ó. Tem umas inclusões. Então seria esses tipos de pedra. Essa de cá, ela tem... Vocês verem aqui, ela tem turmalina negra, né? Então essa aqui seria um outro de coleção. E por fim, a coleção de cristais lapidados, né? Que são facetados, tá vendo? Eu não posso deixar mostrar isso aqui. É um quartzo lodo, né? Que tem vários elementos dentro e forma esse material aqui. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos, né? E vamos procurar curtir um pouquinho essa condição de pandemia, né? Essa quarentena aí da melhor forma possível, tá ok? Um abraço a todos. Até mais.